Meu nome é Carlos e sou do estado de São Paulo. Tenho 72 anos, mas minha história remonta aos tempos em que eu tinha 18. Por uma casualidade da vida, me ofereceram o cargo de coveiro noturno do cemitério da minha cidade. Quando me entregaram meu próprio jogo de chaves, pediram que eu me apresenta-se antes do horário de fechamento, pois o funcionário que cobria o turno anterior saía mais cedo, para que não nos encontrássemos. A partir daí, eu deveria permanecer até o amanhecer, e o próprio funcionário abriria o cemitério quando chegasse. Fiquei surpreso quando, no primeiro dia de trabalho, encontrei o Sr. João na sala de escritório. Ele era um senhor mais velho que, ao me ver, levantou-se da cadeira onde estava sentado e me recebeu de braços abertos. Confundido, eu disse que pensei que estaria sozinho, e ele respondeu que não me preocupasse, pois seu trabalho era me acompanhar nas primeiras noites até que eu me adaptasse ao ambiente sombrio. O que mais eu poderia querer do que isso? Agradeci seu acolhimento cordial e nos sentamos para conversar um pouco. Ele me explicou tudo o que eu precisava saber, desde os alertas sobre possíveis invasores até a limpeza dos jardins que cercavam o perímetro. Porém, quando chegamos ao assunto paranormal, comecei a me sentir desconfortável. O Sr. João, por outro lado, falava sobre as almas dos falecidos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu mal conseguia falar devido ao susto causado. Algumas noites depois, ocorreu algo muito semelhante. Vi um casal de idosos caminhando por um caminho e desaparecendo em um mausoléu. Mais uma vez, o Sr. João estava ao meu lado e tentou me tranquilizar, como da primeira vez. Sinceramente, na terceira semana, eu já não pensava em voltar. Eu não tinha coragem do Sr. João para me adaptar àquilo, ainda mais porque ele me informou que aquelas eram suas últimas noites me acompanhando. No entanto, não queria que ele sentisse que sua companhia havia sido em vão, então continuei comparecendo. Era uma noite de sexta-feira, lembro-me perfeitamente. A noite estava tão escura que eu tinha medo de que algo pudesse surgir diante de mim novamente. No entanto, a manifestação daquela ocasião foi muito mais assustadora. Caminhávamos como sempre, acompanhados, quando de repente um grito terrível me fez pular de susto. Por instinto, virei meu olhar e fiquei atônito. Um homem de aparência cadavérica estava parado ao nosso lado. Sua carne podre caía aos pedaços do rosto, enquanto insetos nojentos saíam de sua boca aberta, caindo sobre o terno preto deteriorado que ele usava. Não conseguia ouvir as palavras que o Sr. João pronunciou. Nada poderia ser dito para minimizar a imagem macabra que se apresentava diante de mim. Aterrorizado, abandonei o cemitério e corri sem olhar para trás. Ao chegar em casa, contei tudo em detalhes ao meu pai. Seu rosto pálido confirmou que ele acreditava nas minhas palavras. No entanto, o que ele me revelou alguns dias depois ultrapassou os limites da loucura. O Sr. João, aquele que me acompanhava durante aquelas noites no cemitério, havia falecido dois dias antes de eu começar a trabalhar lá. Essa era a razão pela qual o cargo havia ficado vago, aquele que eu tinha ocupado. A partir desse momento, minha vida mudou para sempre. As assombrações que eu presenciei naquele cemitério assombrado deixaram marcas profundas em mim. E, desde então, compartilho essa história baseada em fatos reais para que todos saibam que nem tudo o que encontramos no mundo dos mortos é apenas ficção. Meu nome é Mário Gonçalves, tenho 63 anos e sou natural de Braga, em Portugal. A história que vou compartilhar foi vivida por mim em carne e osso, lá pelo ano de 1990, quando trabalhava como coveiro entre os anos de 1986 e 1993. Fui testemunha de inúmeras coisas que talvez ninguém acredite, mas há uma em particular que sempre vem à minha mente ao contar relatos de terror. Tudo começou numa noite enquanto eu percorri os corredores do cemitério em uma área lateral. Havia um mausoléu novo ali, e foi de lá que vi uma garota aparecer. Não era tarde, a noite começava a cair, mas não era horário nem lugar para uma criança andar sozinha e brincando. Aproximei-me dela e, sem fazê-la sentir-se desconfortável, perguntei o que estava fazendo naquele local. Ela aparentava ter menos de 10 anos. Sua cabeça estava coberta por um pequeno véu que descia até a altura da cintura. Tinha uma fita branca segurando o vestido da mesma cor. Estava descalça, e a tonalidade de sua pele era tão clara quanto a de seus olhos. Com um olhar terno e um sorriso corajoso nos lábios, ela me respondeu que estava apenas brincando e que já estava indo embora. Quando perguntei com quem ela estava, preferiu sorrir novamente e dar meia volta para ir embora correndo. Eu a segui para me certificar de que nada lhe acontecesse ao sair do cemitério. Porém, de forma curiosa, ela atravessou uma abertura no muro do cemitério e sumiu da minha vista. Preocupado com sua segurança, inclinei-me para olhar através do buraco e ver para onde ela estava indo. Foi então que tomei um tremendo susto, e a garota estava me observando do outro lado como se já soubesse que eu a estava vigiando. Mas agora ela não tinha mais o sorriso no rosto, seu olhar desafiador me provocou arrepios. E nós vamos te matar. Mais tarde, ela se levantou e virou as costas, caminhando em direção a uma única casa que ficava em frente ao cemitério. Fiquei pensando nela, mas quando a encontrei novamente dentro do cemitério pela segunda vez, tudo se tornou perturbador. Dessa vez, já era plena madrugada, passava das quatro horas da manhã. Ela usava a mesma roupa, mas sua expressão era totalmente diferente. Nem sequer reagiu ao me ver e, quando me dirigi a ela, ignorou-me antes de partir da mesma forma como a vi pela primeira vez. Foi impossível não sentir confusão. Havia algo nela que me causava medo. Dirigi-me à guarita de entrada e permaneci lá até a hora de ir embora. Naquela manhã, relatei a situação aos meus superiores, mas, ao invés de encontrar uma solução, recebi ameaças de demissão caso aquela garotinha voltasse a aparecer no local. Foi então que decidi afastar-me daquela abertura no cemitério, prometendo a mim mesmo evitar qualquer encontro com ela. Porém, por volta das três da manhã, algo aconteceu que me deixou paralisado de medo, sem conseguir entender. Aquela garota voltou a surgir, rondando o mesmo mausoléu. Era impossível, pois eu havia vigiado sua entrada o tempo todo, e o portão estava trancado. Não havia outra maneira de entrar. Rapidamente, me aproximei dela para tentar explicar de uma vez por todas que ela não deveria entrar. Antes que eu pudesse pronunciar qualquer palavra, ela se virou e mostrou seu verdadeiro aspecto. Seu corpo todo era exatamente o mesmo, mas desta vez seu rosto e mãos eram de uma caveira. Fiquei petrificado, observando-a ir embora como se o único motivo pelo qual ela entrasse fosse quase me causar um infarto. Depois que ela desapareceu completamente, finalmente recuperei o fôlego. Passaram-se alguns dias até que eu tivesse coragem de voltar ao cemitério, mas convenci meus superiores a me transferirem para outro turno. No entanto, nem tudo terminou com aquele último encontro. Em uma tarde, um cortejo fônebre acompanhava um caixão e chamou minha atenção, pois vi que estavam se dirigindo ao mesmo mausoléu onde aquele espectro sem escrúpulos costumava aparecer. Em particular, perguntei a um dos inutados de quem se tratava, em privado. Ele me respondeu que era um vizinho do bairro que morava em uma casa em frente ao cemitério, exatamente a mesma casa para onde aquela garotinha se dirigiu ao sair daqui. Não disse mais nada e dei meia volta. A morte nem sempre se manifesta com uma túnica negra e uma foice. Eu a vi se manifestar como uma doce menininha. Há mais a temer dos vivos do que dos mortos. É uma frase bastante acertada, especialmente em relação à história que desejo compartilhar. Meu nome é José Prado, sou de Colima, México, e trabalhei como coveiro há alguns anos, quando essa história se desenrolou. Era meia-noite quando eu realizava uma das minhas rondas habituais e notei uma silhueta movendo-se rapidamente entre alguns túmulos em uma área sem iluminação. O frio intenso me paralisou, deixando-me quase sem movimento. Inspirei profundamente, tentando me recuperar, e quando recuperei a coragem, segui na direção onde vi as sombras se movendo. Não sou capaz de explicar com palavras o que presenciei. Atordoado, mal consegui me manter de pé, indefeso e vulnerável. Essas silhuetas eram, na verdade, três mulheres vestidas de preto que, de joelhos diante de uma sepultura, cavavam um buraco com suas longas unhas. Não é preciso ser especialista no assunto para deduzir que elas estavam praticando bruxaria. Ver a profanação me enfureceu tanto que a raiva superou o medo que sentia. Enfurecido, comecei a lançar uma série de maldições, dizendo-lhes que uma condenação ao submundo era inevitável para elas. As três mulheres se assustaram ao serem descobertas, e da mesma forma que apareceram, desapareceram na escuridão da noite. Quando cheguei em casa naquela manhã, contei à minha esposa o que enfrentei. Ela ficou mais assustada do que eu a ouvir, pois me disse que as bruxas estavam procurando pela terra do cemitério e certamente voltariam por mais. Embora as noites tenham continuado tranquilas, as palavras da minha esposa ocupavam meus pensamentos na maior parte do tempo. No entanto, não podia permitir que fossem intimidado por bruxas, por mais assustadoras que fossem. E quando pensei que tudo havia ficado para trás, elas reapareceram. Eu estava percorrendo um dos caminhos que dividiam os setores dos túmulos quando uma pestilência repentina envolveu o ar ao meu redor. Ao mesmo tempo, ouvi as risadas peculiares que são atribuídas a essas condenadas, e não restaram dúvidas de que eram elas novamente quando surgiram diante de mim. Agora, as três estavam nuas, com a pele tão pálida como a de um cadáver. Tinham supurações fétidas por todo o corpo e seus olhos emanavam pura maldade. Tentei fugir, mas um golpe desajeitado me deixou incapacitado, caí de bruxos e senti suas unhas sujas se cravarem em meus braços e pernas. Por momentos, elas me levantavam no ar para depois me deixarem cair novamente. Nenhum homem me deu uma surra como aquela que essas malditas bruxas me deram naquela noite. Elas me deixaram caído, minha sorte estava selada, contaminado por todos os lados. Mas, por algum motivo divino, consegui me recuperar. Deus teve misericórdia de mim e me deu uma nova chance. No entanto, algo ainda mais surpreendente aconteceu naquela noite. Quis guardar essa parte para o final, a fim de deixar isso ao seu critério, pois sei que poucos irão acreditar em mim. Enquanto era brutalmente espancado pelas bruxas, vi uma criatura se aproximar de onde estávamos. A descrição mais próxima que posso dar é a de um enorme cão de pelagem negra, feroz e com olhos vermelhos. A cada passo que dava, deixava uma pegada em chamas na grama. Senti que era o fim da minha vida, fechei os olhos e implorei a Deus que me ajudasse. E acredito, sinto que minha súplica foi ouvida. Um brilho intenso alcançou meus olhos, mesmo com eles fechados. Era tão poderoso e, ao mesmo tempo, sutil em sua presença. As bruxas começaram a lamentar de aflição e, imediatamente, pararam de me atacar. O silêncio repentino indicou que elas haviam partido. Eu era uma pessoa que não acreditava em Deus nem no inominável, mas hoje dou testemunho de que ambos existem e que é possível encontrá-los. Essa experiência mudou minha vida para sempre. Mesmo que ainda carregue as cicatrizes físicas e emocionais daquela noite terrível, sou grato por ter sobrevivido. Desde então, percebi que há forças além da nossa compreensão atuando no mundo, forças que devemos respeitar e temer. A história das bruxas e da criatura sombria permanecerá comigo para sempre. Eu aprendi que existem segredos sombrios ocultos em meio à escuridão, segredos que só os corajosos ou os tolos se atrevem a desvendar. Portanto, compartilho essa história como um aviso para todos. Tenham cuidado ao lidar com o desconhecido, pois as consequências podem ser terríveis. Acreditem no que quiserem, mas saibam que há mistérios neste mundo que jamais seremos capazes de compreender completamente. A seguinte história é baseada em fatos reais vividos por um membro da minha família há muitos anos. Ele já não está mais conosco neste mundo e, devido à gravidade do problema em que se viu envolvido, não irei fornecer nossos nomes verdadeiros. Espero que entendam. Meu nome é Estela e sou da Argentina. Isso aconteceu na época em que a criminalidade começava a dominar nosso território. Certo amanhecer, meu parente, a quem chamarei de Miguel, chegou em casa visivelmente preocupado e perturbado. Meu pai se aproximou dele para questionar o que estava acontecendo, mas Miguel não quis dar muitas explicações. Naquela época, Miguel trabalhava como coveiro no cemitério local, e era de se esperar que esse trabalho pudesse causar estresse, como meu pai justificou. No entanto, os dias passavam e sua condição piorava cada vez mais, a ponto de nos surpreender ao dizer que se mudaria para viver no escritório do cemitério, nos proibindo terminantemente de visitá-lo. Um mês depois que tudo começou, encontraram-no morto em uma cama. A expressão em seu rosto expunha um horror inimaginável. Em cima de um móvel, havia uma carta selada, escrita por ele mesmo e endereçada a nós. Foi assim que conhecemos sua história assustadora, que agora compartilharei com vocês. Ele já estava trabalhando como coveiro há dois anos quando, em uma tarde, alguns homens aparentemente normais se aproximaram do escritório para solicitar um serviço. Na carta, ele escreveu que na verdade aquelas pessoas pertenciam a uma grande criminosa que o obrigou a realizar roubos de corpos com fins desconhecidos. Ele não pôde negar, pois, caso contrário, toda a nossa família correria perigo. Foram três os corpos indicados, recém enterrados após um acidente. Ele teve que desenterrá-los e voltar a sepultar os caixões vazios, trabalhando a noite toda para cumprir a ordem. Aquelas pessoas se afastaram do cemitério com os corpos e nunca mais foram vistos. No entanto, é a partir desse momento que seu calvário começa. Os falecidos que ele roubou eram uma jovem família, pai, mãe e filho. Foi com a criança que ele teve um encontro terrível alguns dias depois. Eram três da tarde e ele estava cortando as ervas daninhas em uma área com lápides antigas quando as risadas de uma criança pequena o fizeram virar. Ele jurava que era o mesmo menino que ele havia desenterrado algumas noites antes. Ele o reconheceu pela roupa e pela aparência, tudo coincidia perfeitamente. Ele tentou se afastar do local, mas a criança o impediu. Em um determinado momento, o menino se virou para mostrar que seu rosto parecia não ter rosto algum, era uma única massa de carne purulenta, sem olhos, nariz e boca. Miguel caiu ao chão, perdendo as forças das pernas, e começou a gritar de susto ao ver aquele menino caminhando lentamente em sua direção. Resignado, cobriu os olhos, aguardando o destino imposto pelo espectro, mas ele desapareceu junto com suas risadas. Duas noites depois, Miguel se deparou com o espírito do homem. Ele se apresentou com o rosto desfigurado também, movendo os lábios ensanguentados, rumbando dele engargalhadas assustadoras. Segundo ele escreveu na carta, esses espectros o ameaçaram, dizendo que o seguiriam aonde quer que ele fosse. Essa é a razão pela qual ele se mudou para o cemitério, tentando nos proteger. Cada vez mais, esses espíritos se manifestavam de formas perturbadoras, chegando até a provocar desmaios em Miguel. O estranho era que, ao acordar, ele encontrava centenas de vermes vivos grudados em todo o seu corpo. Ele buscou ajuda na igreja, mas, por causa da culpa que sentia, nunca teve coragem de compartilhar isso com ninguém. Há um parágrafo no final da carta que considero o mais impactante de tudo, pois jamais pensei que algo assim pudesse acontecer com um ser humano sem impulso evidente. Ele escreveu, sei que meu fim está próximo. Agora, eles têm cabeças e seus corpos pertencem a uma besta. Certamente vocês se perguntarão sobre a ausência da mulher na carta, pois é um mistério que nos acompanha até hoje. No entanto, algo nos ajudou a entender um pouco o que causou o flagelo de Miguel. Meses após sua morte, em uma cidade vizinha, encontraram no fundo de uma casa recentemente abandonada os corpos sem pele de um homem e de uma criança. Ambos estavam sem cabeça. Tanto na casa quanto em uma cova, foram encontrados elementos característicos de rituais satânicos. Os restos da mulher nunca foram encontrados, o que continua sendo um mistério até os dias de hoje. Esses eventos deixaram nossa família perplexa e assombrada. A CIDADE NO BRASIL